Música Vai ficar com o frieiro no pé, hein? Vai ficar com o frieiro no pé, hein? Vai ficar com o frieiro no pé A minha é pior do que sai o Shrek, né? Não, eu vou sentar aqui, mas ele sai o Shrek Não, eu não vou, não Não, eu não vou, não Tá aqui, sai o Shrek Oh, eu paro, mano Olha o cara pulando aqui Vem aquelas bolhas Vai ser batizado, tá vendo? Vai ser batizado também Vai ser batizado também Vai ser batizado também Vai ser batizado também Vai ser batizado Olha aí, nunca mais trabalho pra você, Alain Vem, 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 vai Pra que chinelo? Você vai pular na água Você prefere ir lá pro lago Ou prefere ir lá pro lago Ou prefere ir lá pro galinheiro? Não, não Eu ia sair correndo por aqui, ó Vem, vem, vem Aonde vocês vão? Vocês vão no lago? Mas no lago você não sai depois? No lago você não sai Vai ficar cheirando peixe Tchau 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 Tchau